Vamos nessa, aproveitando as promoções de hoje aqui no supermercado do Japão e já anunciando para vocês que hoje começou a grande oferta. Olha só, estamos oferecendo para você couve e manteiga por R$ 1,69. Couve e manteiga por R$ 1,69 já está valendo a nossa promoção. Para quem está chegando agora e está afim de comprar, couve e manteiga R$ 1,69 está na oferta especial. Pessoal, meus amigos, vem para o Japão, vem comprar, aproveitar. Hoje é o dia da promoção do queijo mussarela por R$ 2,90 o quilo. Aproveite, está muito barato. Oferta sensacional para você no queijo mussarela. Baixamos ainda mais. Super promoção especial para você a partir de hoje aqui no Japão, supermercado. Preço baixo. Olha, quem ainda não comprou? Um recadinho para você. Quem ainda não comprou? O vinho português. Este vinho é uma delícia. Pessoal, vem comprar o vinho português. Aproveita aí a promoção. Precinho basta, hein? Estamos oferecendo na promoção por apenas R$ 24,90. R$ 24,90 para você levar para casa hoje. Maravilha, hein? Maravilha. Vem para o supermercado do Japão, vem aproveitar as promoções de hoje. Atenção, estamos anunciando também na oferta bebidas com preço baixo aqui no Japão, supermercado. Temos. Temos também aí a super novidade especial. Bebidas com preço baixo aqui no Japão. Você que acaba de chegar, não perca a nossa promoção, a nossa grande oferta de hoje. Estamos colocando aí à disposição também. Hoje é o dia da oferta da Michirica Pocan. Temos que consumir bastante vitamina C. Michirica Pocan na promoção hoje no Japão também. Com o precinho, ó, super baixo. Passe no Japão. Vem para cá. Venha economizar você também. Aproveite. Olha só, atenção clientes. Neste exato momento, já estamos oferecendo a grande promoção. Quem comprar no supermercado do Japão hoje, hoje, o melhor vinho português. O melhor vinho português. Eu estou falando do vinho Alcateia, de R$ 59,90. Baixou para R$ 24,90. Você que gosta de vinho, você que adora um bom vinho, aqui você vai levar de R$ 54,90 por apenas R$ 24,90. Esta é a sua chance. Esta é a sua oportunidade. E aqui na entrada do mercado, hein? Ó, está na entrada. Logo aqui na entrada você vai encontrar essa promoção especial. Beleza? Vamos lá, chama o povo, vem para o supermercado do Japão, vem para cá aproveitar as ofertas. E hoje no açougue do Japão, temos contrafilé, temos aquela carninha para você fazer aquele churrasco. Amanhã, domingão, que tal levar para casa um contrafilé? Temos no nosso açougue a grande oferta especial. Pessoal de Jandira que está chegando, você da região oeste aqui de São Paulo, é convidado a vir aqui no supermercado do Japão, aproveitar as nossas promoções, hein? Cadê o vinho? Cadê o vinho Alcatega? Isso aí era R$ 59,90. Baixou para R$ 24,90. Vinho tinto suave. O melhor vinho português. Agora está R$ 24,90. Eu falo para vocês, quando o vinho baixa o preço e o vinho é português, não perca a chance, compre, que realmente está muito barato, R$ 24,90. Estamos oferecendo as melhores promoções para vocês a partir de agora aqui no Japão, supermercado, grande economia. Vem aproveitar as ofertas especiais. E para você que está chegando agora, boa tarde, boa tarde, clientes. Chegando para vocês aqui também a promoção do creme de tratamento Scala. Este creme baixou para R$ 7,99. É um belo no entanto, cuidado dos cabelos, né gente? Fazer aquele tratamento especial. Creme de tratamento Scala. Quem ainda não comprou, venha comprar agora. É isso aí. A promoção continua aqui no supermercado do Japão. Chega mais. Venha conferir as oportunidades. Cadê aqui os amigos que estão chegando? Alô, meu amigo, Robson Cavalcante. Aquele abraço. Nosso cliente especial. Que conheceu a nossa cafeteria. É, conheceu a cafeteria. Conheceu o Japão Grill. E com certeza, ó, indica para todo mundo. Você que ainda não conheceu a nossa cafeteria. Venha conhecer. Cafeteria Japão. A nossa cafeteria especial. Siga no Instagram, o supermercado do Japão. E estamos no Instagram também. É só você escrever aqui, ó. E você vai encontrar o nosso Instagram. Rapidinho, rapidinho. Supermercado do Japão. As melhores oportunidades para você. É só pesquisar supermercado do Japão no Instagram. E você vai encontrar aí com facilidade. E vai ter a foto aqui, ó. Vai ter a foto da fachada do supermercado. Beleza? Aí aqui você vai encontrar muitas novidades. Muitas promoções. Vamos nessa. Hoje quero aqui também trazer para vocês as melhores oportunidades em produtos. É isso aí, gente. Estamos aqui diretamente no supermercado do Japão. onde eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Robson Cavalcante do canal Nordestinos por aqui. Ele que já veio aqui no supermercado. Conheceu a cafeteria aqui, ó. E conheceu também lá o Japão Grill. Abraço, Robson Cavalcante. Você é bem-vindo aqui, meu querido. Pode vir aqui com a sua esposa, Josi, viu? Tomar um cafezinho com a gente. Fique à vontade. Abraço! Abraço! Vamos juntos até as... Olha, até as nove horas da noite. O nosso grande compromisso é vender produto de qualidade com preço super baixo. É por isso que eu falo para você. Passa no Japão que você não vai se arrepender. Baixamos o preço. Baixamos o preço do queijo mussarela para R$ 29,90 o quilo. Para você que não comprou ainda, venha comprar, venha aproveitar. As nossas grandes promoções especiais. Queijo mussarela está com preci um bom, hein? R$ 29,90 o quilo, mas é no cartão Japão. Não tem o cartão? Faça o cartão. Agora procure o Emerson. Faça o cartão que vale a pena para você pagar menos. Em vários produtos. Beleza? Vamos aí aproveitando as oportunidades, as promoções especiais. Hoje é sabadão. Que tal fazer as compras no Japão? Passe no Super Mercado Japão. Siga a gente no Instagram. Ou Instagram do Japão. É só pesquisar Super Mercado Japão. Que você vai encontrar aqui muitas novidades. Alô, Thalita Soares. Vem para cá, Thalita. Marcos Antônio da Trindade. Vem para cá também. Vamos juntos aí fazer uma grande promoção para vocês aproveitarem os nossos produtos. Que estão com preço espetacular. É isso aí, gente. Vamos nessa. Para quem está chegando agora aqui no Japão Super Mercado, aquele abraço para você. Muito obrigado. Boas compras. E obrigado pela preferência. Valeu mesmo. Um abraço, gente. Quem está acompanhando a live aí, muito obrigado, viu? Estou acompanhando aqui, olha. Eu vou comentar. Pessoal, comente aí o vídeo aí, pessoal. Comente o vídeo. Quem está assistindo o vídeo aí. Boa tarde, boa tarde. Aqui é o Locutor Wellington de Andrade, diretamente do Super Mercado Japão. Desejo a vocês uma tarde abençoada, viu? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Vamos juntos até as nove horas da noite. Vem para cá, vem para cá. Aproveitar as promoções. Quem não comprou ainda, vai comprar agora. Estamos vendendo também com preço especial. Olha, muita gente levando para casa. Hoje com preço super baixo. Couve e manteiga por R$ 1,69. Temos também o quilo da banana nanica R$ 2,49. Está chegando mais ofertas aí. Está chegando a super promoção também hoje. Batata Graúda. Ah, bandeja com 20 ovos. Bandeja com 20 ovos. Baixou para quanto? 20 ovos. R$ 9,90. Olha aí que promoção bacana. 20 ovos por R$ 9,90 na bandeja. Que loucura. Que promoção espetacular. Meu amigo, já isso. Já isso hoje. Colocou bastante produtos aí com preço baixo. 20 ovos na bandeja por apenas R$ 9,90. Está barata, hein? O preço está bom demais. Aproveita aí. Aproveite a nossa promoção. Hoje, sabadão da economia. E estamos oferecendo muitos produtos com preço especial. Queremos convidar também os nossos clientes que estão chegando agora. Deu uma passadinha no nosso setor de salsicharia. Estamos oferecendo muitas promoções. Cortes de frango. O quilo da linguiça toscana também. Muitos produtos chegando com preço especial. Lembrando que agora estamos trazendo para vocês uma grande novidade. Chegou a nova Coca-Cola Zero de Açúcar. Com sabor diferenciado. É, a Coca-Cola de 2 litros. Já conheceu, Rafael? É boa demais. Vamos provar. Essa Coca é boa. É Zero de Açúcar. É nova embalagem. Porém, existe aí um diferencial no sabor. Abraço para o canal nordestino. Por aqui, meu amigo Robson Cavalcante. Aquele abraço para você, Robson. Está em São Paulo aí acompanhando a gente. Robson, você é uma benção. Vem para o Japão. Vem tomar um café aqui que eu pago. Eu pago. Você é uma benção, viu? Olha, se você quer comprar também hoje na promoção, na promoção, hein? Estamos oferecendo o creme de tratamento Escala. Este creme realmente faz acontecer. Traz aí uma... Olha, muita gente está comentando aí que realmente funciona. É o creme de tratamento Escala. Um quilo, muito creme, por apenas R$ 7,99. Falar de cosméticos. Tchau, gente. Um abraço.